Olá, nos últimos anos o termo DOI tomou conta das redes sociais, revistas e programas de TV. Este tipo de técnica está cada vez mais presente no dia a dia das pessoas. Eu sou Fabiano Oliveira e se você não sabe o que é DOI ou como fazer, eu vou te explicar. DOI é uma abreviação do inglês, do it yourself, ou seja, faça você mesmo em português. É o conceito que se aplica a qualquer atividade de reparação ou criação, sem a ajuda de um profissional. E isso vai desde pintar uma parede, fazer o seu próprio bolo, pregar um botão em uma roupa ou até mesmo reformar um móvel velho que você tem aí na sua casa. E é isso que eu vou te mostrar hoje. Existem várias técnicas para reformar um móvel e a que eu vou fazer hoje é uma das mais rápidas e práticas. E se você tem um móvel aí na sua casa, antes de começar, é preciso preparar essa peça. A minha peça aqui é de madeira, então eu já lixei toda essa peça com uma lixa bem fininha para retirar todo o brilho ou até mesmo toda a tinta do seu móvel e passar um pano bem seco antes de iniciar o processo. Vamos para o passo a passo. Forre o chão com papel ou jornal. Retire gavetas e demais peças que o seu móvel tenha. Para pintar o móvel, vou usar a tinta spray Color Seat Acrylex. Agite a lata em movimentos circulares por aproximadamente um minuto para misturar bem a tinta e a pintura ficar homogênea. Aplique a primeira de mão com uma camada bem fina. Isso é importante para ancorar as demais de mãos. Faça a pintura sempre em movimentos contínuos e nunca com a mão parada para a tinta não escorrer e estragar o seu trabalho. Estou pintando o móvel com a cor rústico, mas você pode usar outra cor de sua preferência. Afinal de contas, a Color Seat Acrylex tem mais de 20 cores para você escolher. E lembre sempre, faça a pintura em um local arejado e use máscara de proteção e luvas se necessário. E na segunda de mão, podemos carregar um pouco mais até a cobertura total da peça. Pinte as gavetas da mesma forma e deixe secar de um dia para o outro antes de colocá-las em seu móvel. Com a pintura totalmente seca, é hora de customizar o móvel. E para isso, vou usar ripas de madeira de pinos. Aplique cola para madeira de pega rápida Acrylex. E cole as ripas no tampo do móvel, que cortei previamente com a largura do meu móvel, que é de 30 centímetros. Se preferir, pode usar uma madeira inteira. É só medir o tampo, cortar a madeira nas medidas certas e colar no móvel. Para proteger a madeira do tampo, é só aplicar uma ou duas demões de verniz spray Acryofix. Estou usando o verniz fosco mate, que além de impermeabilizar a madeira, vai proteger também de fungos, pois ele contém fungicida. E para mudar o estilo do móvel, vou colar ripas bem finas dentro das molduras das gavetas. Também com a cola para madeira Acrylex. E para fazer os puxadores, estou usando rolhas de cortiça. Agora é só colocar as gavetas no lugar e escolher um cantinho bem legal para o seu móvel. Prontinho, gente. Olha aí, esse é o resultado. E agora que você já sabe o que é DIY e viu como é fácil transformar um móvel com poucos materiais e uma lata de tinta spray, conta aí para a gente nos comentários o que você faz aí na sua casa, se você coloca a mão na massa também, tá bom? Aproveita e se inscreve aqui no canal da Acrylex. E é claro, ative as notificações também para você não perder nada do que postamos por aqui. Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho